Música Assinados os contratos de concessão dos aeroportos Internacional de Confins em Minas Gerais e Antônio Carlos Jobim, o galeão no Rio de Janeiro. Depois do prazo de administração das empresas vencedoras do leilão, os aeroportos voltam para o governo federal. Neles vão ser realizadas obras de curto e longo prazo. Como a reforma de banheiros, a troca de sinalizações e pontes de embarque e desembarque. Veja nesta reportagem da NBR. Música O aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, conhecido como galeão, tem capacidade para quase 18 milhões de passageiros por ano. Com a concessão, a expectativa é que esse número chegue a 60 milhões em 2038. O prazo de concessão ao consórcio formado pelas empresas Odebrecht e a operadora do aeroporto de Singapura é de 25 anos. Depois disso, a administração volta para o governo federal. O investimento previsto é de mais de 5 bilhões e meio de reais. Vão ser construídas 26 pontes de embarque e desembarque, 1.850 vagas de estacionamento já em 2015 e outras 2.640 até o fim da concessão. O pátio de aeronaves deve ser ampliado até abril de 2016 e as instalações para o armazenamento de cargas também. Além disso, outras reformas vão ser sentidas a curto prazo pela população, como reforma nos banheiros, sinalização e o acesso à internet de graça. Música Vai ter mais investimentos, outros empresários realmente, porque aqui é 24 horas o aeroporto. Então eu acredito que vai melhorar muito com o investimento. Se eles pegarem o padrão dos aeroportos internacionais aqui, vai ficar bem melhor. Música A gestão com foco é fundamental, né? Música A melhoria dos aeroportos faz parte da política de concessões do governo federal. Até agora, já foram concedidos seis aeroportos à iniciativa privada. Música Uma política que terá um efeito de estimular a produção de aviões no país e certamente robustecer a Embraer. Música Localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, o aeroporto internacional Tancredo Neves, também chamado de Confins, foi leiloado em novembro do ano passado. A previsão de investimentos privados chega a 3 bilhões e meio de reais. Entre os projetos obrigatórios a serem executados pela concessionária, estão a construção de um novo terminal de passageiros com pelo menos 14 pontes de embarque e a abertura de uma segunda pista de pousos e decolagens. Música Há ainda a previsão de execução pela concessionária de obras de curto prazo, como a reforma dos banheiros, troca das sinalizações e a oferta gratuita de internet sem fio. Música Acredito que vai ter uma padronização bacana e vai ficar muito, muito bom. Música Vai ser muito bom. O estacionamento aqui, quando nós chegamos aqui, era muito ruim, muito apertado, então agora a gente está vendo que o espaço está sendo muito grande. Então vai ter muita comodidade para as pessoas, tranquilidade, né? Música O Aeroporto Internacional de Confins foi concedido à iniciativa privada por 30 anos. Pelos próximos 120 dias, a Infraero continua administrando o aeroporto ao lado da concessionária. Em seguida, as empresas ganhadoras do leilão assumem a administração, mas continuam contando com a ajuda da Infraero por três meses, prorrogáveis por mais três. Depois dessa fase, a concessionária assume a totalidade das operações do aeroporto. Após o período de administração por 30 anos, o controle do aeroporto volta para o governo federal. Atualmente, mais de 10 milhões de passageiros circulam por ano pelo aeroporto de Confins. A expectativa é de que esse número chegue a 43 milhões de pessoas por ano ao final da concessão. Além do aeroporto de Confins, foram concedidos à iniciativa privada outros cinco aeroportos, o Galeão no Rio de Janeiro, Jusceline Kubitschek em Brasília, São Gonçalo do Amarante no Rio Grande do Norte e no estado de São Paulo, os aeroportos de Guarulhos e o de Viracopos em Campinas. Nós vamos dar o salto de qualidade que é sonhado pelo povo brasileiro e, sobretudo, por aqueles que têm compromisso em fazer esse país crescer. O aeroporto, ele hoje é o que no passado foi a ferrovia, foi um porto, uma rodovia. É um centro que incrementa negócios, estimula o crescimento.